Fala família, mais um vídeo pra vocês e dessa vez chegou a mercadoria da Ambev, beleza? Então eu tava esperando chegar pra tá gravando pra vocês o que chegou e pra mostrar um pouco o que eu vendi da promoção que eu anunciei ontem uma técnica que eu uso pra aumentar minhas vendas aí no meio da semana que eu pego os dias de futebol que tem e jogo as promoções no mesmo dia e falo que o motivo da promoção é o futebol e quem tiver interesse é pra vir na loja e adquirir a promoção, beleza? E isso sempre dá certo, rapaziada, e dessa vez eu fiz essa promoção e deu muito certo vendi bastante já, tem uma mercadoria vendida esperando o vendedor vir buscar Então eu vou mostrar pra vocês junto com o que chegou de mercadoria da Ambev Vamos lá, rapaziada, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, por quê? Um pouco de mercadoria tá no galpão e um pouco tá aqui na loja, beleza? Lembrando, aquela mercadoria que chegou no vídeo pela parte da manhã, já coloquei na prateleira Tô pensando em tirar um monã daquele lá de... é... que eles falam que é... como é que fala? Purê, pra mim tá experimentando, de morango ou de maracujá, tô vendo ainda se eu vou pegar É... coloquei ali em cima, peguei as bebidas que estavam ali, joguei pra lá Potei Casa Perini, Xandom pra lá, ficou bem bacana ali E aqui onde tava o buraco, eu coloquei Black Fire, que é o whisky com copo aí que eu tenho aqui de 18 reais E quando eu tava abrindo a caixa, tinha um copo quebrado Aí eu tirei o copo e fiz por 15 reais Ainda vou ganhar 2 reais na garrafa, mas é só pra eliminar ela O restante eu ganho mais, ganho 5 reais por garrafa Tô precificando tudo ainda, rapaziada Já colocamos muito preço, como vocês podem ver, já tá tudo precificado Eu coloco preço em todas as bebidas, tá rapaziada? A gente tenta sempre tá colocando aí, ó Preço, preço, preço Falta dar uma olhada ainda, mas ó Tudo com preço, rapaziada, é muito importante, tá? Porque às vezes, igual Às vezes você não tá na loja, se tiver alguém, a pessoa não fica perdida Beleza? Mas tá aí, tudo com preço E agiliza, tá? Porque se tiver que olhar no caderno, olhar no computador Às vezes pode demorar um pouquinho E na correria, o pessoal quer agilidade Então, eu ter o preço na bebida, pra mim, fica mais rápido, beleza? E o que chegou pra mim da Ambev? Do lado de cá, não tem muita coisa, rapaziada Chegou aqui, ó 10 caixinhas de Estela Long Neck, beleza? No final do ano, eu não tava conseguindo comprar isso, rapaziada Pelo incrível que pareça E agora que passou as datas festivas Tá voltando à normalidade, né? Ainda bem Consegui 10 caixinhas de Long Neck de Estela Ela saiu a 90 reais, tá bom? Vou vender aí a 97, beleza? 97 ou 100 reais o fardo Tô olhando ainda o que que eu vou fazer Acho que eu vou pedir 100 reais no fardo E assim, tá muito difícil ainda conseguir Então, eu vou pedir um pouquinho a mais aí Pra mim tá tendo um lucro bacana A Heineke, rapaziada, da promoção de ontem Ela tava lá no teto, vocês lembram? E um cliente veio ontem E comprou, acho que, 6 caixas E o melhor Eu tenho 15 caixas aqui vendidas O cliente tá vindo buscar daqui a pouco 15 caixas dessa Heineke Já me ligou E ele falou que talvez ia pegar uns pacotes de Budweiser latão Pra colocar na distribuidora dele também Então, cara Quando você faz promoção rasga o preço A galera compra E me ajuda também Porque, ah, Theodoro, você vai vender suas Heineke tudo Você vai ficar 100 Não, rapaziada Eu tenho um Heineke no galpão Quando eu for lá, eu vou mostrar a vocês Eu tenho bastante Heineke lá ainda Então, eu não fico preso a essa mercadoria, entendeu? A Budweiser, eu vou ver se eu peço ela pra sábado Pra chegar mais um pouquinho pra gente aí Tá bom? Mas não, acho que não ainda vou ver Aqui eu fiz uma limpe... Minha mãe, na verdade, fez uma limpeza dessa prateleira aqui Porque eu vou fazer um pedido de bala Então, deu uma limpeza aqui pra mim Tá colocando bala, chips Essa prateleira, eu não limpei ela ainda Eu vou limpar ela hoje E precificar ela e encher ela amanhã, beleza? Falta colocar preço em algumas mercadorias Todas elas eu sei o preço Mas algumas não estão na bebida Então, rapaziada Aqui veio 10 caixinhas da Ambev Eles cortaram muita mercadoria que eu pedi, tá? Antes de tudo Não normalizou Eu pedi mais mercadoria Porém, eles cortaram, tá bom? Mas veio litrão e litrinho, rapaziada Então, de qualquer forma, veio alguma coisa pra gente Entendeu? Não ficou totalmente sem mercadoria Eu vou lá pro galpão que eu vou mostrar pra vocês Rapaziada, aqui no galpão vai ser coisa rápida Porque tô sozinho na loja Chegou pra gente 10, 15 caixinhas de litrinho, beleza? Já coloquei um pouco pra gelar Por isso que não tem aqui Na verdade, eu vendi um pouco já Então, chegou 15 caixinhas de litrinho de braminha, beleza? Bargudinho E chegou 10 caixas de litrão de brama pra gente, beleza? 10 caixas de litrão Ainda tem um Império 600 bastante aqui, beleza? Refrigerante tem Tem um pouquinho de cada E aqui tá a Heine que eu tinha falado pra vocês Que eu tinha ainda Por isso que eu não me preocupei Que é de lá, ó Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Caixas com 24 Um total aí 16 caixas com 12 Então dá pra me trabalhar sossegado aí O final de semana, beleza? Tá bem organizado ali Que já tá pra pedir A câmara tá em reforma Como vocês podem ver lá, ó A Mistel tá ali Porque eu vou levar ela pro Pro espaço de evento que a gente tem Que a gente coloca cerveja no espaço também, né? De evento Eu vou levar pra lá Então tem bastante cerveja E eu tenho mais a Mistel aqui também Tenho bastante cerveja, rapaziada Então chegou isso aí pra mim Vamos voltar na loja Que eu quero mostrar um negócio Que aconteceu no intervalo De eu pausar um vídeo pro outro Ó, nesse pequeno intervalo Que eu pausei o vídeo Eu vendi Minhas Ecobi Praticamente tudo Vendi 5 caixas de Ecobi Pra um cliente 3 caixas de Brahma Duplo Malt Vendi também 3 caixas de Amistel Latão Beleza? Vendi 3 caixinhas de Amistel E o cara ainda não veio pegar a Zine Beleza? Eu dei uma pausinha aí Que eu fui atender os clientes Eu tô no horário de pico Então eu tenho que pausar Pra tá atendendo Beleza? Mas, rapaziada Em si Chegou isso aí pra gente Algumas mercadorias Chegou mais ou menos 2 mil reais aí Da Ambev Normal Sábado eu vou pedir Mais um pouco de mercadoria Eu acabei de fazer Um pedido de latão De Ecobi Pra ver se eles me entregam Amanhã ou sábado Porque eu tô sem E se tudo der certo Acredito que chega A nossa motoca tá aí Dá pra ver ela aí A nossa nave Tamo aí então, rapaziada Mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Lembrando O litrinho de Brahma Vamos lá O valor que eu pago, rapaziada Eu esqueci de falar O valor que eu pago Eu pago 44 reais 43,80 E venda 48 A caixa quente E gelada Eu venda 2,50 Cada litrinho Faço 60 reais na caixa E o litrão Eu pago 70 reais E vendo a 74 Quente E 7 reais A unidade gelada Que dá 84 reais A caixa Me dá 14 reais De lucro, beleza? Por isso que eu não gosto Muito de trabalhar com litrão A margem é bem pouquinha Aqui no meu estado Eu sei que tem alguns estados Que a margem é maior Mas aqui no Espírito Santo É bem baixinha E o restante Eu já falei a margem pra vocês Acredito que já deu pra entender Então é isso, tá rapaziada? Lembrando Eu queria agradecer A todo mundo que tá chegando no canal Que pudesse se inscrever Deixar um comentário Me seguir na rede social O terceiro link da descrição É meu Instagram Você pode me seguir lá Que eu posto bastante conteúdo lá Eu já postei muita coisa No Instagram da loja hoje Então é muito bacana Vocês acompanharem lá, tá bom? Então é isso, rapaziada Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o próximo vídeo E fui! Tchau! Tchau! Tchau!